Bom, aqui parece que vai começar o arranca-rabo, hein? Acho que vai começar agora o Pernambuquinho e Maicon pra você. Começou o racha, vamos que vamos, que o jogo não pode parar. Fica em bate 15, podendo até aumentar um pouquinho aí pra quem tá ligado e sabe o que eu tô falando. Então, bora que bora. O Maicon de Teixeira de Freitas e o Pernambuquinho. Esse desafio aí jogado em Bela Vista de Goiás, onde reside o Eduardo. O Pernambuquinho. O Pernambuquinho para pra raciocinar ali o que vai fazer da vida. Tá fazendo uma conta pra tentar fechar a primeira partida do Pernambuquinho, hein? Consegue trancar essa primeira já pra abrir 1x0? Nelson foi na defesa, não arriscou ali. Achei que o Pernambuquinho ia sair matando essa bola. Jogou com cautela, foi... Cauteloso ali no tiro. Então, bora que bora que agora é a vez do Maicon jogar. Citafera, nascido em Jucuruçu, na Bahia. Mas leva o nome de Teixeira de Freitas. O Xabatão tá com meia... Meia lata ali. Acabou passando a bola, não matou o Maicon. Maicon olha, desacreditado, como essa bola não caiu. O Pernambuquinho vai dar uma... Uma goelada de uma água geladinha ali pra refrescar. A goela, né? Vai lá o Pernambuquinho pro tiro. Agora a chance boa do Pernambuquinho aí... Matar essa bola 7. E matar esse 2 também. Acho que acredito que esse 2 venha a cair. Caso ele consiga uma boa preparação ali de Branca, né? Vamos ver como o Pernambuquinho vai jogar. Um tapinha. Um tapinha é nada. Deu um vai e volta com um pouquinho de força a mais. Acredito que não vai conseguir fazer muita coisa. Vai ter que jogar defendendo ali o Pernambuquinho. Um tapinha. Leva a Branca lá pra cima. Tira ali do... Do corte de meio pro Maicon. O Maicon é obrigado a só... Dá um giro e essa bola acho que vai abrir. Acabou abrindo um pouquinho. A chance do Pernambuquinho até matar e descolar. Ver se ele vai dar uma forçada. Não foi cauteloso novamente. Eduardo Pernambuquinho sempre joga um pouquinho mais defendendo. Não gosta muito de já começar super agressivo, né? O José Luiz Pereira. Olha à direita. Se você olhar à direita onde tá o relógio aí. Tá bem escrito bem aí. E aí o Pernambuquinho passa uma bola mais ou menos ali. A bola é 14 da tabela. O Maicon dá uma subida na Branca. O Pernambuquinho dá um tapinha levando a Branca lá pro alto. Lembrando, gente, que o jogo é no espalho, tá? Não há vantagem aí pra... Nenhum dos dois atletas, tirando o fato do Pernambuquinho bater bola nessa mesa todo santo dia. Segundo o próprio Pernambuquinho falou, ele treina 10 horas por dia. 5 de manhã, 5 de tarde. E aí bem afiadinho, né? Pra encarar os fortes que quiserem se atrever a desafiá-lo aí neste recanto. O meu tiro do Pernambuquinho. Começou, né? Mais ou menos. A bola sobrou pro Maicon, hein? Maicon pode chegar e fazer 1x0 aqui. Acredito que não vai ter dificuldade pra trancar essa bola. Preparação do Maicon ali. Dedão espichado na tabela. Concentradinho. Vai. E tirou um pouco do ângulo ali. Mas acredito que ainda seja possível do Maicon bater essa bola e executar fazendo 1x0. No comecinho deste jogo. Tá lá, 1x0. Maicon de Teixeira de Freitas. Pernambuquinho precisando de um giz. Valeu, Miguel Vinícius. Estamos juntos. Ele é o Mazdec marcando os placar. 1x0 é o placar aqui. Pernambuquinho tem a chance de ir até ir matando essa bola. Pernambuquinho nunca se arrisca. Sempre joga na cautela. E um duelo que teve bastante esses dias. Maicon e Pernambuquinho, gente. Boa atacada do Maicon ali. Cuidado com essa branca. Puta que parola. Acabou dando branca lá embaixo. 1x1. Tudo empatado aqui o jogo. O tapinha do Pernambuquinho jogando. Concentradinho. De olho. O Pernambuquinho falou pra mim particularmente. Mazdec naquela mesa eu treino 10 horas por dia. Qualquer um do Brasil que entrar ali na arena eu escalpelo. E realmente ele joga muito bem nessa mesa. Eu assisti um jogo que ele fez com o Cobrinha aí. Sensacional também. Ele matou. Descolou, preparou e levou pra boca. O doido Pernambuquinho esta fera. O louco bicho, o louco meu. Pernambuquinho que vai estar lá em Caruaru em setembro. Também há jogos. Ele e o Gugu sem medo. Torneio em Caruaru. Vamos ver ali como é que vai jogar o Pernambuquinho. Um pouquinho de dúvida. Se é eu, o pangaré que sou. Eu já dava um cacete nessa bola 3 aqui. Deixava a branca girar o planeta. O Pernambuquinho com sua habilidade. Dá uma estudada no que vai fazer. E agora resolve finalmente jogar. Enquanto isso, alguém ligando pro esposo ali. Deu ser uma mulher. Chamando ele pra ir pra casa. Sai do bar, vagabundo. Acabou. Acabou errando ali o tiro. O Pernambuquinho. Chance do Maicon. Chance do Maicon. Chance do Maicon. Abriu 2x1 aqui pra cima do Eduardo do Pernambuquinho nesse comecinho de jogo. Tapa bem posicionado do Maicon. Sensacional essa branca. Passa o Gis, concentrado. Aí tava 40 graus de calor. O Maicon de brusa de frio. E aí sobra a danadinha de frente pro Maicon. Chance do Maicon tentar executar esta bola 15 aí. Vamos ver se ele consegue no tiro. Nossa! Que graxinha fofa do Maicon. Deu só... Esse Cleitinho. 2x1 é o placar aqui. Lembrando que o Maicon deu uma branca. Essa mesa aí pra quem não tem o costume de jogar. Ela dá muita branca, viu, galera? Um abraço aí pro Daniel Kiesel. 2x1 é o placar aqui pra quem bate 15. Ficha primeiro. O Ananias, o Pernambuquinho tá jogando nos pau com o Maicon, tá? Com o Maicon de tira de frente. O Pernambuquinho tem uma chance de ir matando. Ele não vai. Eu acho impressionante como ele joga defensivamente, né? Ele não vai no primeiro ataque. Sempre esperando uma oportunidade melhor ali. O Pernambuquinho. O Maicon mascando o chicletinho ali. Sempre esperando uma oportunidade melhor de atacar o Pernambuquinho. Galera que foi chegando agora já chega deixando o like. Tamo junto. Pra todo mundo que tá na live com a gente, hein? Isso, meu amigo Edivaldo Souza. Exatamente. Aí não... A gente não teve autorização aí pra tá fazendo ao vivo lá no dia, né? Mas podemos gravar aí pra fazer. Hoje. Tá tendo jogo nenhum aí ao vivo. O Maicon deu uma tacada meio sem... Sem rumo. Acabou aplicando a velha defesa Nelson ali. O Maicon pode trancar essa parada do Pernambuquinho que vai fazendo uma carinha de que não gostou ali. Mas tá bom o jogo, viu, gente? Essa mesa aceita bem. O Pernambuquinho tá treinado na mesa. Vai dar um tapa logo naquela bola 12. Linda tacada do Pernambuquinho. Já pegou o 5 na marca da Cala embaixo. Acho que essa aqui já possa até marcar o ponto, hein? E se o Pernambuquinho consegue executar? Vamos ver, vamos ver. Um tapinha na graxa. Escorregando. Vixi, meu pai sai. Parou de palminho. E de palminho. Não adianta nada que ele não erra. Não sei que volte essa bola. Vai fazer 2x2 o Eduardo Pernambuquinho. Show de bola. Que isso? 2x2. Tudo empatado esse jogaço aí pra vocês, hein? Direto de Bela Vista de Goiás. Lá no bar do Pernambuquinho da Amanda. Esse jogo aí foi logo após o torneio do Carlos de Anápolis. Uma segunda-feira também. Ô, Siqueira, o Nelson era um jogador caolho, né? Então ele tentava defender e deixava a bola na boca. E aí, só quem conheceu o velho Nelson sabe aí das defesas do homem. Eram as melhores no Brasil, né? Então ficou batizado aí pela defesa do Nelson. Quando um jogador acaba tentando defender e deixa a bola boa pro outro matar. Saudades do velho Nelson, mas fazer o quê, né? Assim como descansou o Silvio Santos. Agora o Nelson também, né? Só quem conheceu. Um abraço é pro Gil. Da KG Snooker. Em Teresina, no Piauí. Ligadinho pra jogo com a gente. Um abraço é pro Gustavo. Vamos ver o tiro ali do Pernambuquinho. Vamos ver o tiro do Pernambuquinho. Perfeito. Nossa, já fui preparando a outra bola que tava colada. A bola 8 aqui embaixo. Ele joga defensivamente. Provavelmente vai dar um tapinha pra girar essa bola 8. Essa bola 8. A bola quase cai lá embaixo. O bolão acabou ficando um pouquinho travado na tabela. E agora o Maicão. Vai arriscar matar essa bola 8? Não, não vai no 11. Não, no 11 não. Ali é a bola 3. Um abraço aí pro Rivaldo Nobre, que tá em Joaquim da Barra. Mandando um alô aí pra Valdeires. Obrigado aí, galera, pela audiência. E o amigo Geraldo Furtado tá lá em Manaus também. Ligadinho assistindo conosco a este super embate, hein? Por enquanto não saiu nada ainda de evento. O professor ficou de fazer um evento grande aí na cidade, né? O professor que joga e joga os caras, mas ainda não há nada agendado. Pelo menos que eu esteja sabendo. E que linda a bola do Pernambuquinho, hein? Acabou matando essa bola 8 ali bem demais. Vai pro tiro na bola 3. Ver se ele consegue executar essa bola 3. Não tapa, não vê. Silêncio. Ó o silêncio do salão, gente. Nossa, que isso. 3 a 2. Vira que vira, Eduardo Pernambuquinho, pra cima do Michael. Moleque jogando fino da bola, hein? Um abraço aí pro meu amigo Edinaldo de Jesus Brandão, lá de Vitória da Conquista. Como é que tá a Vitória da Conquista aí no amigo Edinaldo? Ainda não sabemos quantos estarem por aí de novo no amigo Edinaldo. E aí o tiro do Pernambuquinho nessa bola acesa, bola de um dedinho distância da tabela. É pro tiro do Pernambuquinho. Essa pegou no pescoço, hein? Essa acabou passando longe ali na tentativa de exibição do Eduardo Pernambuco. Esse fofinho da sinuca. Tá frio aí, Edinaldo. 4 a 2 Pernambuquinho, o Michael novamente suicidando. 2 suicídios aqui, acabou dando o Michael. 4 a 2 é o placar nesse momento aqui pra Eduardo Pernambuquinho com seu belo cabelão ali, show de bola. Fazendo 2 a 0 em cima do Michael, de diferença. Um abraço aí pro parceiro Flávio Batista da Marcena. Tapinha do Michael agora pegou pra ele. Mas a bola acabou colando, o Michael lamenta se coloca a ser ali meio chateado. Dando uma olhada, ver se dá pra matar essa bola 15 aqui. Conseguiu matar essa bem. Ficou dois dedinhos, a bola 6 aberta ali pro Michael tentar matar. Salve, Dr. Awau. Vai tentar executar essa bola acesa o Michael ali, vamos ver se ele consegue. Pau no gato e o gato escapa. Ixi, meu Deus, eu acho que vai parar dentro da caçapa com o Pernambuquinho, hein. Tá um pouquinho de lado ali, mas se cai essa bola não cai, será? É, não caía não, Pernambuquinho não quis arriscar. Salve, meu parceiro Padeiro. Aquele abraço pra você. Feras da Sinuca. Eu não costumo achar homens bonitos não, meu bem. Um abraço pro meu parceiro Gerardo Frutado, o Adelino Alves, Carlos Marques, a voz do Brasil. Aquele abraço, meu querido. Um abraço pra sua irmã Cristina, tá bom? Meu parceiro José Roberto aqui, a gente não tem aposta não, tá bom? Se você olhar na tela direita, na parte de baixo, tem a informação do que está acontecendo aqui. Feras da Sinuca. Piracicaba, garoto, tá? Tá realmente precisando de um jogo bom aí, viu. Faz tempo que a gente não anda pra essas quebradas, não sei te informar ainda. Então o Pernambuquinho jogou mais cauteloso ali, não quis deixar muita coisa pro Michael. Acabou abrindo pouca bola, o Michael dá um gírio pro meio. E deixa... Deixa o B.O. na mão do Pernambuquinho. É, fofinho, né. Hamilton Nogueira, boa noite. Ivan Kley, pois é o irmão dos gêmeos do Mazatec Blackman. Olha que belo queixo desse Mazatec, hein. Mazatec ali sentado assistindo a jogatina. Boa defesa do Michael. Valeu, meu amigo Hamilton. Obrigado aí pelo like, tá bom? Um abraço aí pro meu amigo... Como é que é o nome do cara? Jas de Luca. Jas de Luca, lá da Casa Verde em São Paulo. Obrigadinho aí pela audiência. Ih, caramba. Acho que esse andar aí cansou, hein. Acabou cansando. A chance do Eduardo fazer 5x2 ali pra cima do Michael. Pode fazer 5x2. Vamos ver o tiro do Pernambuquinho. Não saiu por efeito essa daí. Defendeu, levou sorte. Michael lamenta essa ali. Dá uma desanimada nos braços. Mas eu acho que vai tentar cortar essa bola de meio ali no Michael, hein. Nossa, passou um pouquinho a mais. E aí eu acho que agora sobrou pro Pernambuquinho, hein. Dá uma afinada de lado ali pra... Matar essa daí. Fazer mais um pontinho. Vamos ver. O que o Eduardo vai fazer além de tirar a terra ali da... Da frente da bola. Tentar tirar qualquer coisa que atrapalhe essa... Essa bola cair. Dá mais uma olhadinha com seus olhos de águia. E vai pra execução na tentativa de fazer 5x2. Aí, passou longe. Acabou passando um pouquinho longe ali. Agora a chance do Michael. Bola, eu diria, de grau leve pro Michael pra ele executar. Vamos ver. Execução do Michael. Comemora muito ali essa partida. 4x3 ainda com a partida de frente do Eduardo Pernambuquinho. Cleitinho falou, o Michael joga pra perder. A resenha é top demais, hein. Um abraço aí pro meu parceiro Júlio Paiva, que tá aí em Paraupebas. Lá no Parazão. Tivemos por aí também. Um abraço aí pro Márcio Bacalhau, lá de Itaquim. Rio Grande do Sul. Um abraço meus amigos do Rio Grande do Sul. 4x3 é o placar aqui. Jogo pra quem bate 15. Bastante jogo ainda pra vocês. Um abraço aí pro meu amigo Ivanei Souza, que tá em Anápolis assistindo. Tivemos por aí esses dias também. O tapinha do Michael, sensacional. Deixou só o peso da Branca bater e levar a bola ali. Vai tentar matar mais uma, podendo fazer um 4x4. Para mais uma vez pra analisar o Maicão. Mas, bem... A gente tá bem tranquilo pra ele matar ali. Ele tem categoria. Vamos ver se ele consegue dar um... Tá bem, Jesus. Acabou passando a bola gostosa ali o Michael. Acabou passando a bola gostosa ali o Maicão. E aí o Pernambuquinho vai matar esse novo. Dando uma graxenta. Entrando descolar ali o 5. Acabou passando um pouquinho a mais. Um abraço aí pro Flávio Batista. Tá lá em Experiência Espírito Santo. Ligadinho também aqui acompanhando a este jogaço, hein. Meu amigo Rafael Peixoto tá lá em Crato, Ceará. Meu amigo Júnior Bezerra. Tá lá em Frei Paulo Sergipe. Um abraço pra toda essa galera do Brasil. Ligadinho assistindo a esse super embate, hein. Totó ali do Maicão. Um pouco de silêncio no salão. Galera apreensiva. Essa bola escredada não vai matar não. Vai defender, né. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Meu Jesus. Quase que a bola fica de frente. O Maicão para e não acredita no que ocorre ali. A bola não ficou legal pra ele matar. O perigo é ele tentar matar essa bola e cair de branca novamente, né. O Maicão já deu duas brancas aqui no jogo. Vamos ver se ele tira a branca ali e consegue matar essa bola. Parou de novo, ganhou todo mundo, mas agora parece que vai. Salve, meu parceiro Alain de Oliveira. Conseguiu, meu pai de céu. Quase sem sangue, mas conseguiu o Maico ali. Quatro a quatro, tudo empatado, hein, Brasil. Tudo empatado. Valeu, meu parceiro Amigo Tunogueira. Tamo junto. Um abraço aí pro Zequinha. Tá lá em Lajeado, Novo Sul. No Maranhão, hein. Também assistindo a gente. Meu amigo Fernando Rodrigues. Meu amigo Antônio Eleutério, que tá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. O meu amigo Ivan Cleio, que tá em Canaã dos Carajás. Galera assistindo a gente. Valeu. E o poderoso da sinuca. Salve, meu amigo Silvio Magrelo. Como é que você tá, meu querido? Vou colocar o Silvio aqui de moderador aqui pra saber quando ele falar com a gente. Ó, repetindo pra galera aí que a gente não tivemos autorização aí pra transmissão desse jogo no dia. Por isso, estamos fazendo essa transmissão hoje, tá, galera? Que super jogaço aí. Quatro a quatro. Os dois mais pegados que adesivo em carro velho, hein. Um abraço aí pro Joab Suviano. O Pernambuquinho, eu nunca vi o Pernambuquinho dar o primeiro tiro numa bola. Ele sempre tenta jogar defendendo. Sempre na cautela. Sempre esperando o parceiro dar o primeiro passo pra ele vir em nhoque. Famoso nhoque. Agora ele lava ele, ó. Vixi, esse daí acabou passando um pouco. É, o Alan de Oliveira. Um abraço pro parceiro Alan de Oliveira. Ó, o Jailto falou pra galera ir lá pro Regis Bebidas pra ver se escapa. Onde fica o Regis Bebidas? E ali, vocês estão vendo ali a Fera Tocão ao lado do Sementinha. O Tocão dos perigosos aí da Sinuca. O Mata Colada. Galera que não conhece a Fera Tocão. Olha que bola do Pernambuquinho. Jesus amado, hein. Tá, ele aí tá forçando demais também, né, Pernambuquinho? Pelo amor de Deus. Que bola foi essa aí que os caras quis matar, cara? Um alô aí pra Bregio, no Maranhão, meu amigo Kaique Rodrigo. E agora, Maicon? Vai jogar batendo no 11, pra descolar esse 11. Vai dar uma seguida na boca. Matando o 4, descola do 11 também. Vamos ver como é que vai jogar o Maicon aí. Foi da hora, mas não é poderoso. Tamo junto, meu bem. Um abraço aí pro meu amigo Silvio Magrelo. Se inscrevam aí no canal do meu amigo Silvio Magrelo. Gente boa que tá fazendo outros jogos lá. É no Estádio de Beiaz. É, o Maicon não quis. O Maicon não quis. Forçar ali. Vai tentar matar no TikTok. Tá lá. 5 a 4. Bela trancada no Maicon. Essa merece o like, fala a verdade. Esse cliente de Brasília é engraçadíssimo, hein? Um abraço aí pro taxista de Poranga, lá no Ceará, ligadinho com a gente também. Valeu, taxista. 5 a 4. Virou a bagaça aqui, meu amigo Maicon de Teixeira de Freitas. O Fernando Rodrigues é a mesa do Pernambuquinho, mora, né? Aí ele tem esse bar aí junto com a esposa dele, aí que ele faz os treinamentos. E foi marcado esse desafio aí, eles deram uma portaria para o Maicon, né? Tipo assim, o Maicon sempre cobra um cachezinho pra estar presente. E fizeram esse acordo, a galera que foi assistir aí acabou pagando cinquentinha lá e a renda é revertida pro Maicon, né? Aí fizeram esse super desafio aí na cidade. Um abraço aí pro Gregolinho. Um abraço aí pro Nilvan Cavalcante. Um alô aí pra Ziane. Tá lá no Pernambuco. Obrigado aí, galera, pela audiência. Tamo junto. Vixe, Maria. E agora, hein? Chance do Maicon. Trancar, mas... Ah, não. Que risco. A bola do Maicon saiu péssima ali, gente. Que jogada... Que fez o Maicon ali. Eu acho que ele não vai conseguir nem matar essa 2 aqui, pelo que eu tô sentindo ali. Será que ele mata essa bola 2? Não, vai... Ah, eu falei que não matava nem o 2, ó. E aí joga o B.O. no respeito do Eduardo. Aí, poderoso. A galera tá esquecendo do like, hein? O meu parceiro, o Beg Caldeira, falando que o Pernambuquinho não tá com a vantagem da mesa. Isso daí é verdade, né? Ele tá lá no Vale do Jequitinhonha, no Minas Gerais. Um abraço. Vamos ver o tiro ali do Pernambuquinho. Concentração. Matou bem demais. E se a bola vai cansar de frente, vai passar um pouquinho. É, acabou passando ali. Escapou o Maicon do empate aqui. Aparentemente. A não ser que ele consiga colar... Cortar essa bola por... Por meio ali, né? Vamos ver se ele vai... Vai tentar defender essa bola. Foi de meio. Acabou berrando a bola lá. O Pernambuquinho e defendendo. Um abraço aí pro Márcio Ferraz. O Poeta lá de Belo Campo, Bahia. Meu parceiro Alberto Primo lá de Surucaba. Aquele abraço. Nossa. Acabou pegando mal o Pernambuquinho, hein? Bola um pouquinho na tabela lá. Mas acho que o Maicon ainda consegue... Sentar na borracha e matar. Fazendo 6x4. Vamos ver se ele consegue. Concentração. Aquele rapaz de amarelo não batendo no taco do Maicon. Eixe. Deus do céu. Lembrou muito o Mazatec jogando. Aí não teve jeito. Vamos com 5x5. Bola do Maicon acabou pegando ruim. E aí o Pernambuco já não tem nada a ver com isso. Tudo empatado. 5x1 lado. 5x5. 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 O Maicon dá uma paradinha enquanto o Pernambuquinho vai ali ao cimitário e já volta. Enquanto isso o Sementinha que vai fazer outro torneio lá no Mato Grosso do Norte, no Sul. O Maicon está ali tomando um caldinho. O Maicon aguarda a volta do Pernambuquinho para continuar o embate. Você dá risada, né Carlos Marques? O Nelson, o Nelson tem só um Mazatec. Ela voltou para o Pernambuquinho. Tem dois Mazatec. O Léo Batista. Isso é engraçado. Aqui 5x5. Tudo empatado. Ninguém tem vantagem sobre ninguém. Lembrando que o jogo... Aconteceu em Bela Vista de Goiás, tá gente? Lá no estado de Goiás, depois do torneio de Anápolis. 5x5. O Pernambuquinho bate 15 partida primeiro. Um abraço aos nossos patrocinadores. Casa de Cardamia Escrita. Guilhares Plátinos. Aquecedores de Jardins. Vagbete.com e a caixeta Poker Truco em casa. Link fixado para vocês aí nas mensagens, tá? A bola veio para o Pernambuquinho. Acabou vindo um pouquinho desplicente. O Maicon lamenta essa bronca ter ficado colada ali na tabela. Apesar que não está tão ruim não, viu Maicon? Pode vir nessa bola 15 aqui embaixo. Pode ir naquele 12. O Maicon vai vir dar uma olhada na bola 15 aqui embaixo. Vamos ver se consegue matar essa bola 15. Não mata. E essa Brancach fica defendida ali atrás da bola 10. Não passou para o meu canto. Vamos passar para o Jair Silva. Um abraço para o parceiro Lucas de Belo Horizonte. Também na live com a gente. O Maicon não tem taco porque ele estava indo para o torneio. Não sei se foi do Pará. Ele estava indo para o torneio e tinha que despachar o taco, né? Ele chegou muito em cima da hora e acabou que ele não conseguiu despachar o taco. Ele deixou o taco no aeroporto. E de lá para cá ele nunca mais adquiriu o taco para viajar. Então ele não anda mais com o taco após ele perder o taco dele que ele rodava para jogos. Não tem taqueiro, não tem mais nada. Deixou tudo no aeroporto. E depois disso daí o Maicon não levou mais taco para o torneio, não. Nossa, que isso o Fernando aqui. Estou batendo mal ali o Fernando aqui, olha. Estou batendo mal ali o Fernando aqui, olha. Foi só defendendo o Pernambuquinho, não quis funcionar muito. O Pernambuquinho passa o Giza no taco. Vou falar para vocês, se não mataram essa bola a 12, ele pode executar aí embaixo. Dá a distância que parou. Olha aquela boca ali, o Pernambuquinho mata. Acabou ele treinando, ele mata esse tipo de bola. Pode fazer 6x5, hein. Bola coladinha na tabela. Olha lá, o que eu falei para vocês, olha. 6x5 é aplaudido pelos populares que o assistem. O Maicon foi dar uma olhada, desacreditando na matada de bola do Eduardo ali. A bola colada, bateu na mesa reconhecendo ali a qualidade do pequeno samurai. Matada de bola é difícil, hein. Aí é o pessoal falando que aí é só para quem realmente treina na mesa, né. Para o cara conseguir dar esse tipo de tacada aí pela... Pela... O fato de você treinar muito, né. Tanto que o Maicon acho que depois tenta até matar um tipo de bola dessa daí e não consegue. 6x5 é doado do Pernambuquinho aqui para quem bate 15 partidas. Primeiro, sensacional, embaixo de sinuca na cidade de Bela Vista, Goiás. Acabou sombrando ali, agora acredito que vai ter estudiante que eu já parabéns com o Maicon. Fazer um 6x6. Placar. Chance do Maicon ali, vamos ver se ele consegue matar e descolar essa bola. 12x3. Vai abrir. Nossa, passou um pouquinho demais ali. Mas acho que ainda é possível de matar no meio, hein. É, conseguiu. Novamente empatado. 6x6, ave maria. Meia dúzia para cada lado. 6x6. 6x6. Então, o Cobrinha perguntou se está 6x6. Um abraço aí para o Baduzá da TV. Lembrando para os senhores que no dia que houve este jogo ao vivaço aí, a gente não pôde transmitir ao vivo, pois era exclusivo, unicamente, do canal do Pernambuquinho, tá, galera? Vai para o tiro do Pernambuquinho, vamos ver. Pegou bem demais. Não dá uma branca o Pernambuquinho. Incrível como ele realmente conhece essa mesa. Novamente vai a bola 9. Aí não tem jeito. Pode marcar o 7x6. Bola bem jogada do Pernambuquinho. Linda trancada vai executar o Pernambuquinho aqui. Acredito que essa bola 4 não seja difícil. Perfeito, Eduardo, do Pernambuquinho. 7x6 o Pernambuquinho. Abre um pontinho à frente, hein. Um abraço aí para o Lucas Barro, que está lá em Fortaleza nos assistindo. Galera, à direita de vocês, em cima do relógio, tem lá uma informação para a galera que está em dúvida de alguma coisa, tá? Valeu, Siqueira, estamos juntos, tudo bem. Rapaz, a bola do Mike conseguiu segurar dentro da caçapa, como é que pode? E vou dizer para vocês, se o Pernambuquinho quiser ir de telefone, já pode complicar aqui. Parece que ele não vai querer arriscar. Vai primeiro na tabela lá embaixo, dando uma... Uma preparação. Olha, preparou bem demais. Jogando bem o Eduardo, hein. Categoria do menino aí, coisa linda. Não, essa piadinha, né, a bola não está difícil, né? O que ele está calculando? O que será ali, gente? Mais uma olhada, mais uma passada de giz. Vai dar só um tapinho, acho que não vai por força nessa bola, não. Vamos ver. Deixar só o peso da Branca, exatamente isso. E aí vai pegar de meio mais uma outra sensacional trancada do menino Pernambuquinho. Vai fazer aí o seu oitavo ponto. Oito a seis, sensacional, moleque. Os populares gritam ali, comemorando mais uma sensacional trancada. O Mike olha sem entender muito o que está acontecendo. Os Pernambuquinho jogando feito um animal. Vamos aplaudir. Um abraço aí para o Lucas Ribas, lá de pelotina. Estamos juntos, tudo bem? Um abraço aí para o Lucas Mascarenha. O Lucas Mascarenha se comporta, sujeito. Um abraço aí para a Camila Carvalho. Ai, Jesus, ficou bem engraçado. Oito a seis, dois pontinhos à frente. Abriu o Pernambuquinho aqui nessa disputa de quem bate 15 partidinhos. Realmente o Pernambuquinho, ele dificilmente ataca a primeira bola. Ele costuma ir mais quando vai para trancar, né? Isso aqui é uma estratégia. Um dia eu vou perguntar para ele se é uma forma de estratégia que ele usa para não deixar o jogo aberto para o adversário. Porque ele nunca dá o primeiro tiro. Ele sempre espera o adversário da milha gata. O Michael vai escolhendo a bola na tabela. Claramente percebe-se que o Michael não está muito confortável ali ainda por enquanto. O Pernambuquinho foi para onde? Aparece o Pernambuquinho, ah, está ali. Tentando tomar uma água de novo ali. Lembrando que de quatro a oito agora é de setembro, tá, gente? A LBS está de volta. Super jogos para vocês. Dezesseis jogadores. Oito convidados. E oito classificados entre o Rei da Mesa e entre as seletivas da LBS. Matou bem ali o Pernambuquinho. Será que vai tentar descolar essa bola três aqui embaixo? Ixi, levou uma sinuca de barriga. Acabou levando uma sinuca de barriga ali. Vai pegar o famoso fancho. Alguém já levou uma sinuquinha de barriga? Um abraço é para o Davi Souza, que está aí em Paris, ligadinho com a gente. Desistiu, voltou para o Pernambuquinho. Vai com barriguinho e tudo. Vamos ver se ele mata o descolar. A graxa pegou um pouquinho a mais, hein? Mas foi bem jogada. Pena que acabou não dando o esperado aqui. Mas foi uma bela jogada do Pernambuquinho. Aqui eu já sei que ele vai fazer aquele giro característico de todo jogo do sinuca. Dá um giro de quatro tabelas. Aí, até eu que sou o botão faço essa. Eu acho que ele vai fazer isso, né? Uma, duas, três. Essa não pegou quatro tabelas, pegou só três. Bola não está boa para o Mike Matondo. Placar de oito a sexto para o Pernambuquinho. Lúcius, acredito que não, tá bom? Ixi, o Mike Rony deixou o Pernambuquinho fazer. Mais um pontinho. É, Eduardo vai subindo a pontuação. Nove a seis. Gente, quem vai estar nessa Super LBS 2024, hein? Anota aí. Brinquinho. Baianinho de Mauá. Felipinho. Noel Snooker. Moranguinho. Gugu Sem Medo. Coelho de Ubar. Galinha. Baianinho de Barreto. Felipinho. E a outra galera que foi selecionada aí nas seletivas, tá? Então, de quatro a oito agora de agosto, não marque nada. Serão aí quatro dias de jogos rasgados. Eu estarei aí fazendo também as transmissões para vocês populares. Ao vivasso aí com aquelas câmeras da LBS que tem 35 câmeras ligadas para fazer essa transmissão com replay e tudo. 9 a 6, galera. 9 a 6, galera, é o placar. Olha que jogada no Michael mais. A bola colou. Pernambuco. 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 Pede licença para o Michael. Acho que o Michael estava encabulando o Pernambuco ali. Pediu para o Michael sair para lá. Sai para lá. Sai para lá. Maioi. Jogo na bola 2. De quatro a oito de setembro, o meu amigo Marcos Fernando. Jogos rasgados. Vocês vão assistir o Rei da Sinuquinha de novo. Baianinho de Mauá. Junto com o grande elenco aí. Fazendo as disputas da LBS 2024, hein? Uma edição especial. Special Edition. Special Edition. Aê, Maurício Lima. Valeu. Finalmente alguém inteligente. Maurição está ligado. Vamos dizer que o Tico. Tico que é um jogo tenso agora nesse momento. Michael ainda um pouco desconfortável. Pernambuquinho jogando com a torcida a favor. Está mais tranquilo. Não tem peso nos braços. A gente vai tentar matar a bola, hein? Caracas, mano. Está matando as coladas o Pernambuquinho. Lúcius, acredito que não, viu? Acho que não vou voltar, não. Pode ser que até lá mude alguma coisa, mas por enquanto acredito que não. Ô, João Carlos, não. O Maico não vai participar, não, da LBS, não. Nem o Pernambuquinho, nem o Cobrinha, nem o Lourinho de Fortaleza. Mais um ponto do Pernambuquinho. Dez a seis. O convite foi feito a esses profissionais de sinuca aí, porém eles tinham agenda em outros eventos e não vão estar presentes, tá bom? Um abraço aí pro Reginaldo Araújo de Pará, o Apebas lá no Parazão. Aquele abraço aí, galera, que estivemos por aí também. Um abraço pro seu Washington, gente boa lá do Pará, que nos recebeu muito bem. Tratou a gente a pão de ló. Muito obrigado. Dez a seis em placa aí, galera. Giro de branca do Maico tentando fazer uma defesa ali pra cima do Eduardo Pernambuquinho. Vamos aplaudir. Ô, hostinho, o Maico tá em Goiás, viu? Informação aí do meu repórter de campo. Ixi, o que é isso, Pernambuquinho? O Maico está em Goiás, não sei se tá a jogos, mas ele tá em Goiás aí. Não sei se tá na jogatina do Pocah, né? Mas tá em Goiás. Eita, agora pegou no pescoço isso daí. E vamos ver onde vai parar essa bola. A nove. É, acabou colando lá embaixo. Além de jogar muito o Eduardo Pernambuquinho, também tá com a sorte de campeão, hein? O que é isso, Pernambuquinho? Vai ter sorte assim na China. A gente vai tentar matar e descolar. Ai, meu Deus. Acho que entregou a Paçoca, hein? Essa bola nova ali, o Pernambuquinho tem categoria pra matar. O Maico já se sentiu mal. Matou e matou bem. Parando na bola de frente. O Maico sacou dos braços. Conversa sozinho, conversa com os populares. Não entende o que tá acontecendo. O jogo valendo 20 mil. E aí o Pernambuquinho, gentilmente, dá milha-gato. Mais uma defesa do Pernambuquinho. Vê se tá com pouca sorte no jogo. Ah, Jesus. É difícil escapar. Quando o cara tá jogando bem, tá dando sorte. Meu pai de céu, é difícil, hein? Um abraço aí pro Sinoqueiros de Campina Grande, meu amigo Max Medeiros. Max Medeiros tá ligadinho. Galera, meus conterrenos de Campina Grande, de Paraíba. Ó, o Luciano Xavier confirmando a minha informação. O Maico tá em Goiânia, meu amigo. Agora, acho que o Pernambuquinho agora entregou a Paçoca ali. Essa pegou cozida da Silva Sauro. 10x7. Finalmente, um pouquinho de sorte deu o Maico ali no jogo. Boa noite, meu amigo Fabrício Silva. Salve o Ministério, seu animal. Um abraço aí pro Breno Oliveira. Aqui, 10x7, hein, galera? Não pica as contas. 10x7 pra quem bate 15 partidinhas. O Maico vem aqui sujar suas mãos de giz, marcando a pontuação na mesa. Ó, o meu parceiro Pacheco Rodrigues. Tá lá no Ceará, tá no Jouto Pacheco. Lucas, você tá de folga hoje, né? Eu tô trabalhando. E o parceiro Lucas de Belo Horizonte. Ah, tá de folga hoje. Hoje é... Segundona, costumam fechar realmente as pizzarias, né? Um abraço pro parceiro Antônio Peixinho, oficial. O meu amigo Adeilton, lá de Campina Grande, também Paraíba, ligadinho conosco, assistindo a este super embate entre esses dois gigantes. Um não tão alto assim, mas dois gigantes da sinuquinha. Um tapinho, pernambuquinho. Bateu no bico, vai voltar. E agora ficou bom pro Maico, hein? Peguei esse 10 ali, girando o Brasil. Sei não, pode estar trancando essa partida o Maicão. É isso aí, tamo de outro. Assiste essa live aí. E é duas peras jogando. Ah, Jesus, que isso. Que que é isso? Pernambuquinho com a sorte. Poucas vezes vista numa disputa entre dois grandes assim, hein? Acho que ele ia de telefone. Ele vai primeiro executando a bola 10. Hum, preparação na linha, hein? Bem preparada essa bola do Pernambuquinho. Jogou bem demais. Dá um giro de 75, tabela, meu pai do céu. Vai mexer na bola. Jesus amado. Que que é isso, Eduardo Pernambuquinho? Descolar a bola no seguidão é difícil demais de ser executado. Ele conseguiu ali, hein? Que jogada linda. O Lucas Ribas, a galera tem que contratar ele pra ele poder estar indo no torneio, tá bom? Um abraço aí pro Edmonds Silva, lá de Sorriso Mato Grosso. E é, o Pernambuquinho fez tudo direito, mas na hora de levar o 10 entregou a paçoca. E o Mike se aplaudiu sozinho ali. Uma jogada sensacional do Pernambuquinho. E no final entregou. Sem dificuldades pro Mike. Que isso? 10 a 8. Meu pai do céu, que jogo, hein? Ai, meu Deus, que isso. Um abraço aí pro Alessandro Monte Fusco. Tá nos estates nos assistindo. Rapaz, você viu que tudo é jogada do Pernambuquinho. Eu vou falar pra vocês. Isso aí é só pra quem realmente vive em Dubai, sabe? Que é super difícil fazer o que o Pernambuquinho fez aí. Que é dar esse efeito seguindo, né? Dar uma seguidona pra descolar a outra bola. É muito difícil de ser aplicado, né? Bater embaixo eu acho um pouco mais simples do que bater em cima na branca. E ele bateu bem pra caramba. Matou e conseguiu descolar. Mas na hora de executar a bola lá, acabou errando. Dando a chance pro Maicão aí recuperar-se um pouquinho no jogo. Pra cá agora 10 a 8. Olha que chegou aí meu parceiro Duarte. Salve, meu amigo Duarte. Um abraço aí pro meu amigo Jairão Carvalho, que tá aí em Bacabal, Maranhão. Boa noite a todo mundo. Poxa, uma negra aí o pirata lá do Chapolin. Essa aí é só pra quem é das antigas, hein? Pirata é uma negra. Um abraço aí pros amigos do meu amigo Antônio Peixinho, Fernando, o Nelson e o Mineiro que tão assistindo a essa jogatina. Um abraço aí pra Caxias Maranhão. E aqui 10 a 8 é o placar nesse momento. 40 mil que bate 15 partidas. Bolinha nos pau. Bada Amanda do Pernambuquinho lá em Bela Vista de Goiás, onde tá sendo realizada aí essa jogatina pra vocês. João Pedro, uma basta pro Revolutions. Bicho, acho que não ficou tão defendida essa bola não, hein, Michael? Dá um pera-migo pra jogar pro Tabela por fora. Michael, receba as instruções do seu patrão semente ali. Falando que o Michael dá uma acalmada nos nervos, que pode ainda melhorar bastante a pontuação no jogo. aqui, deixa eu ver quem foi o abençoado que mandou alguma contribuição pra nós. Aqui. Olha, mandaram 6 reais pra gente, ó. Vamos ver aqui quem foi o abençoado que tá nos agraciando. Ah, não, Pernambuquinho, não vai dizer que você vai querer ir matando essa bola daí, cara. Meu amigo Jorge Almeida, brigadão aí pelos 6 reais via Pix, tamo junto. Tem aqui também o meu amigo Jair da Silva Pereira, mandou uns 50 centavos, valeu, Jair. Meu amigo Cláudio Laurindo da Silva, que mandou 10zão pra gente também, obrigado. O chicote do Michael ali. Valeu pelas lives, mais top do YouTube, da Sinuquinha. Muito obrigado aí, meu amigo Marcos Vinícius Araújo, que mandou 4 reais também pra gente no Pix. Valeu, Pix! E aqui tem mais um aqui, que vem. Defendeu o Pernambuquinho. E a minha amiga Maria Clara Rodrigues Chaves, que mandou 5 com também pra gente, obrigado, Maria. E o João da Silva Barbosa, que mandou 45 centavos. E por último, o Odemir Machado Pereira, que mandou 10zão. Aí a galera dando aquela contribuída aqui pra gente também. Via Pix, olha o Pix! Boa noite, José. Tudo bem contigo? Olha ali, vou falar pra vocês. A chance do Pernambuquinho. Essa bola 8 tá boa pra cair. Dá uma afinadinha caprichada lá. Pode finalizar o Pernambuquinho. Vamos ver como é que ele vai executar essa bola. Um tapinha, será? É? É? Uh, não matou, mas defendeu, hein? O Jário Carvalho pegando... Acreditando que o Pernambuquinho já tá no nível do Maicon. Então, galera, o nível do Maicon é o seguinte. O Maicon não tá jogando sinuca direto, né? Apesar que esses dias ele voltou a brincar bastante. Mas ele tava um pouquinho parado. E eu acho que se ele voltasse a jogar sinuca todo santo dia... Ele amolecia os braços. Inclusive foi uma conversa que eu tive com o Maicon outro dia também. Ele falou que precisa voltar a treinar sinuca porque ele não tá treinando mais, né? Ele só brinca um pouquinho e aí de vez em quando vai lá e joga uma fichinha assim... Esporadicamente. E... E aí não tá tão afiado quanto ele já teve, né? Antigamente quem... Quem tem uma idadezinha boa lembra do Maicon assim que ele apareceu. Você tá louco esse... Cidadão alene e fezado. Pernambuquinho matou na bola, eu acho. Será? Xiii, meu pai do céu. 11 a 8 esse Pernambuquinho não tá... Tá de brinques não, hein? Deixa eu mandar mais um pixezinho macio aqui pra gente. O meu amigo... Jandir Ramos de Oliveira mandou... 79 centavos. Obrigado. Boa noite, meu parceiro Sueliton Antunes lá de Souza, Paraíba. Meu amigo Cassiano Vitor, aquele abraço pra você também. Ô Marcelo Cristino. Cristiano, digita tacos aí na live que aparece o link da Bilal Splatino aí. O Ministério colocou pra você aí. A galera vai te mandar aí pra qualquer local do Brasil, tá? Vai bem embalado, bem protegido. É só você esperar sentadinho aí em casa que chega. Não, galera. Cês tão doido. 15 centavos... 15, 30, 40. Já é um pão, ué. Vai devolver. Já é uma ajuda, né? O pixezinho é magro, mas é de coração e já ajuda demais a gente aqui. Vamos a 8 o placar. Olha o Pernambuquinho ainda lá conferido ali, ver se tá correto ali o valor, né? Um abraço aí pro Heleno Silva. Um abraço pro Rochinha. O Wesley. E o Ado lá de Baté. Tamo junto, galera. Um abraço aí. Marcelinho, hein? O rei da polêmica. Olha, aqui chegou mais um pixezinho, né? Vamos dar uma olhada aqui. Quem foi o abençoado aí, ó. O Leonardo Lima mandou 82 centavos pra gente agora no pixe também. Brigadinho. Vamos aplaudir. É, Jairo, ele não treina não, viu? Ele só joga esse desafio aí direto, mas não treinando ele tá mais não. Eu acho que se esse homem voltasse a treinar aí, ele ia dar muito susto nessa galera. Porque o talento que ele tem, cara... Ele sem treinar ainda consegue jogar muitíssimo bem contra esses outros atletas, né? E aí a chance do Maicão agora é fazer pelo menos um nono ponto aqui. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se o Maic consegue aqui. Ah, essa aí ficou cozida. Acredito que essa aí não vai errar. Vamos ver... É, matou bem devagarzinho. Suavemente o Maic. Não fez muita força ali. Boa noite, meu querido Fernando Santos. Um salve aí pra Catanduva, meu amigo Vitor Durante. O Maic tá reconhecido. Mas aí, como eu tô explicando pra vocês, né, gente? Ele não treina, né? Ele só chega e joga com a galera. E depois daí ele vai brincar um pouquinhozinho. Vai... Treinar só na hora dos jogos mesmo. Ou antes do jogo que ele bate uma bola pra conhecer a mesa. Mas ele não treina, não. Se eu treinar, essa fumaria. Ele ia arrancar a pena de... Essa galera que lhe dá o partido, né? Um abraço pro parceiro André Johnson da Silva. Mandou um realzinho pra gente enviar pix. Valeu, André Johnson. Meu amigo... Ixi, já recebeu um gordo aqui, hein? Tiago dos Santos Cruvinel. Mandou 20 reais pra gente. Pix gordíssimo. Obrigado, Tiago. E aí, Pernambuco, que fino, hein? Tiagão mandou 20 reais pra gente no Pix. Valeu, Tiago. Obrigado por tamanho agraciamento aí, por essa ajuda, por esse patrocínio. Nesta transmissão aqui. Onde o Maico agora tem a chance de levar esse jogo pra um 11 a 10, hein? E aí? Vai de meio, vai de canto. O que que vai fazer o Maico de Deixeira de Freitas, povo? Foi de fundão e errou a bola. Meu pai de santo. Que isso, Maicão! Pernambuco, uma categoria sensacional. Conseguiu matar, mas colou a outra aqui embaixo. Mas não sei não. Agora, Pernambuco, ele deu uma atacada nessa bola e... Enfiou a Branca seguindo lá e trouxe em cima da outra, né? Vamos ver se ele faz novamente essa jogada. Ele pediu pro Maico sair da frente e falou como é que tá atrapalhando ele ali. Na puxadinha, acho que ela não vem não, mas no seguidão é perigoso ela subir, viu? Vamos ver como é que ele vai fazer ali. Olha lá, deu uma seguidona, trouxe aqui embaixo novamente. Mas daí eu acho que vai fazer a defesa. Tô agradecendo ao Thiago dos Santos, Cruvinel, que mandou pra gente vir. Então, valeu, Thiago. Recebemos mais 20 aqui do meu amigo Jorge Brito de Moraes. Jorge, obrigado aí por seu patrocínio, por ajuda a este pequeno canal, tá bom? Muitíssimo obrigado aí pela gentileza. Pernambuquinho vai defendendo. Obrigado ao Jorge Brito de Moraes também. Obrigado ao meu amigo Rafael da Silva Antônio, que mandou R$ 2,92 pra gente. Obrigado, Rafael. Acho que não sobrou essa bola aí. Meu amigo Ronaldo Valencia Melo Jr. Mandou R$ 10,00 também pra gente. Valeu, Ronaldo. Galera aqui nos agraciando aí com estes... Pix pra nos patrocinar aí. Obrigado. Deu branco. Meu Deus. R$ 10,00 a R$ 11,00. Galera foi ao delirio agora, hein? Deixa eu ver qual que eu não li aqui ainda. Do meu amigo Carlos Henrique Marques. Meu amigo Carlos Marques, obrigado aí por R$ 1,24, tá bom? Meu amigo Genivão Carvalho mandou R$ 2,19, valeu. Meu amigo Fernando da Silva Lima mandou R$ 1,99. O Walter Ferreira Matem mandou R$ 10,00 pra gente. Obrigadão. Gente, na descrição do Pix, você pode mandar uma mensagem que eu vou... Eu vou ler pra você, tá? Pode mandar na descrição do Pix aí. Lá onde tá escrito a descrição eu leio pra você. Meu amigo Carlos Henrique Marques... Caiapu mandou R$ 1,24, também brigadão. O Marcelo Henrique mandou R$ 0,70. Isso aí foi a galera que nos ajuda aí via Pix. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado aí, galerinha, pela ajuda aí, tá bom? De centavo em centavo a gente consegue comprar o pão, a manteiga e um saco de leite. Pernambuquinho, 11, Maicon, 10. O Minuso, que um abraço pra você. Ô, Mineirinho, 10,30. Então, eu vi alguma coisa nesse torneio que o Mike vai estar presente. Mas eu não tenho o cartaz. Você tem o cartaz aí? Manda pra mim no Zap aí, eu vou te digitar Zap aqui, ó. Clique em cima aí, se você tiver o cartaz, manda pra mim aí, porque eu não tenho o cartaz. E o Mike é difícil responder as mensagens. Eu vi que realmente ele vai estar no Rio de Janeiro, né? Mas eu não tenho o cartaz ainda desse jogo. Ó, clique em cima aí, tá escrito Zap, nosso Pix. Do contate.me barra mazitec. Se você tiver o cartaz, me manda aí pra... Vamos ver se de repente dá pra estar a gente se deslocando até este evento aí. Ah, o Edivan, o Cobrinha e o Pernambuquinho são jogadores que treinam todo dia, né? Todo dia a galera treina a sinuca, viu gente? Pra ficar bom não tem jeito, é treinamento, né? Uns são privilegiados aí com o talento, né? E outros com o esforço pelo treinamento, né? Então, acabam às vezes chegando ao mesmo objetivo, porém um com o talento e outro com o treinamento. Seria mais ou menos um exemplo, a galera fala do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? Que o Messi é puro talento, o Cristiano Ronaldo já é o puro esforço e treinamento. Os dois acabaram chegando aí no mesmo objetivo, né? O Messi, porque o melhor, acabou ganhando a Copa do Mundo e o Ronaldo... Cristiano Ronaldo não conseguiu, infelizmente. E aí o Pernambuquinho vai fazer o quê? Foi tentando matar a bola colada, o Maicon olhou pra ele ali. Ô, Maicon. Olha aí, ó. O C tá doido, que é isso, Pernambuquinho? Pernambuquinho abusando da mataria aqui, cabulando o Maicon ali, a ver, Maria. Um abraço aí pra Paracajus, lá no Ceará, meu amigo José Nazione. Ah, Jesus, que beleza, hein? Vixi, o que é isso, Pernambuquinho? Essa entregou bonita ali o Pernambuquinho, chance do Maicon fazer 11x11 no jogo. Vamos ver se ele vai conseguir executar. Aí pegou de meio, essa acho que não erra não, hein? Vamos pro 11x11, hein, cara. 11x11 é o placar. 11x11, hein, gente, que isso. Tudo empatadinho. Um abraço aí pro meu parceiro João Darcy Mendes, Anderson de Oliveira. O Darcy, João Darcy mandou 3 reais, o Anderson de Oliveira mandou 1,50. O Carlos Eduardo Simas Moraes mandou 90 centavos. O Fábio Guedes... O Guedes... O Guedes... O Guedes... O Guedes... O Guedes... Ah, voltamos. Vixe Maria, vai fazer 12 A 11 aqui o Pernambuquinho Galera, obrigado aí pela ajuda no Pix Todo mundo que nos deu essa moral aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, a gente ficou muito feliz Aí podendo Ser patrocinado Por vocês, cara, o Telespec De todo o Brasil É, rapaz Passou uma onda à frente 12 a 11 Michael com um pontinho à frente aqui 12 a 11 é o placar Tiago Marim Cara, aí você fez uma boa Uma boa colocação O... Não sei Realmente são dois fenômenos aí Tanto o Michael como o Baianinho Dois caras que tem O reconhecimento em geral, né? Por seus feitos ao longo dos anos Não sei realmente te informar não Quem tá... O Baianinho é um pouquinho mais velho que o Michael, né? Não sei Não sei Vixe Maria, acho que vai pra um 12 a 12 aqui Chance do Eduardo Pernambuquinho trancar essa parada É... não teve jeito Aí vamos pra um 12 a 12 Impossível de errar essa daí Acho que nem eu que não enxergo direito Doze a 12, hein? Que bate 15 Pernambuquinho faz a contagem ali pra saber como é que tá o... O placar É quem faz 20 Levou a Branca lá no alto Agora tá feia essa partida Totalmente horrível Quem será que vai trancar essa daí, hein? Tirar esse desempate do bolso Defesa do Pernambuquinho não foi tão boa Essa bola nova ali É possível de tá Matando o Michael Mas ele não vai Vai tentando uma defesa Ficou lá tão defendida, mas Tem duas coladas, né? Pernambuquinho é ligeiro Ele nunca ataca primeiro quando tem três bolas Dificilmente A não ser que ele pegue cozida, né? Tudo colado, hein? Só essa bola nova que tá bem preparada ali no meio Partida feia Essa aí tá horrível Agora um pixelzinho aqui de dois reais Que foi abençoado Vamos ver Vamos abraçar aí pro Ayrton Serqueira da Cui Que mandou dois reais pra gente Muito obrigado Valeu, meu querido Obrigado a galera que tá nos ajudando Via Pix nesse patrocínio Esse super jogão Pernambuquinho versus Michael de Teixeira de Freitas Um abraço pro meu parceiro Lucas Um abraço pra todo mundo Eu não vi o enciclopédia da Sinuca hoje Será que ele se encontra aquele simpático, hein? A situação não tá bom pra o Michael trancar essa partida não Poxa, o Michael vai na bola acesa A bola mais difícil ali da mesa O que que é isso? O que ele tá enxergando ali, será, hein? O louco Esse tipo de bola cai, cara? Vai pro tiro ali o Michael Silêncio É o silêncio que tá no salão, gente Errou a bola o Michael Daí fica um telefone aí De telefone Ele não passa a bola Pra ver o que o Pernambuquinho vai inventar ali Pra tentar pegar o Michael É, não quis arriscar não O Pernambuquinho jogou na cautela, hein? O Pernambuquinho, eu diria que é o rei da defesa, viu? Porque dificilmente ele vai se atirando Sem ter certeza de que vai executar Um alô aí Para o Vonado Caçador De Araruna Paraíba Valeu, Francisco Johnny Obrigado pelos dois no Pix Estamos juntos Agora da Paraíba também ligadinho com a gente aqui Nesse Jogar-se A bola tá boa pra cair, Michael Se mata uma 6 colada Dá pra dar uma forçadinha nessa bola 9 aí Vamos ver o capricho do Michael Vamos ver Olha o silêncio Pô, tá, mano Conseguiu acordar os seus Seus amigos lá, galera Que tá apostando no Michael 13 a 12 13 a 12 Um abraço aí pro parceiro Arames Um abraço aí pro Paulo Parceiro dele aí Arames, obrigado aí pelo Arames Barbosa Obrigado pelos 5 reais no Pix, tá bom? Meu amigo José Wanderlei Gonçalves também mandou 5 reais no Pix Muito obrigado E o Francisco Johnny Marcílio Araújo Mandou 2 reais pra gente Também aqui no Pix Obrigado, galera Que 13 a 12 O Michael Precisando de mais uma ficha Pra pifar essa bagaça Um abraço aí pro Brejeiro Lá de Lagoa Paraíba Tamo junto Dúvidas do Michael A bola 2 tá caindo A bola 15 tá caindo A 11 tá caindo O negócio é tentar caprichar E pegar uma, viu, Michael? Vamos ver se ele consegue ali A gente acabou jogando mal O Michael A bola pegou fino demais O Michael coloca a mão nos quartos Segura o taco Sabe que jogou mal Pode dar um 13 a 13 Hum... O Pernambuquinho dá milha gato Olha, Michael A chance é essa, hein? Chance de pifar nesse momento O Michael Teixeira de frente É quem bate 15 Vamos ver se ele vai conseguir Trancar essa parada Mata Primeira A outra Quase não sai do lugar A bola 2 Com um pouquinho Passada Ele vai dar uma calculada Não se sentiu bem Passa mais um pouco de giz O Michael Vai dar uma olhada Na bola 11 Qual das duas Será que ele vai ali Nessa bola 10 Na bola 2 Na bola 11 Vai na 2 Primeiro Aparentemente ali O Michael Essa bola cai Não caiu Porém defendeu a bagaça Cadê o repórter de campo? Me pergunta aí O Ministério Hoje ele tá de foga O cara de laranja ali É o Tocão Nosso parceiro Tocão Uma fera E agora O Michael Acabou de matar A bola 6 Nessa posição Onde tá essa 2 Vê se ele vai conseguir Preparar a Branca Novamente Pra pegar essa bola 6 Bola 2 Na mesma posição Pode fazer 14 a 12 O Michael Nesse momento Vamos ver A bola não caiu E agora E agora Sobrou pro Pernambuquinho Empatar Levar pro 3 a 13 Ô Joneta Eles tão apostando O Tocão O Cleitinho Tão pondo dinheiro No Michael Só você olhar ali A cara deles lá Como eles tão Tão no jogo O 13 a 13 Pode tá saindo aqui Gente Vamos ver se consegue Executar ali o Pernambuquinho Levando pro empate O tiro do Pernambuquinho Concentrado Ixi Parou Olha o chiado No salão Ninguém esperava Que ele fosse parado Ou nada Boa noite Pateta Tá lá em Frutal Minas Gerais Vamos ver Vamos ver o tiro Do Pernambuquinho Um pouco de silêncio Meu Deus Mas tem sorte Hein O homem tem sorte Que vou te contar Dá uma sapatada Dessa toda torta E a bola acaba Colando ali Não é sozinho Não esse Pernambuquinho 3 a 12 É o placar Nesse momento Hein Um pouquinho de De calma O Michael Deu uma Uma segurada ali Pra dar uma Tranquilizada nos negros Conte esse Pernambuquinho Conversa com o Cobra A fera Tocão Vai dar uma espiada Ali na bola Tocão mata colada Esperar voltar O Michael Aqui pra ver Que vão Decidir Jogou na defesa O Michael Fui cauteloso Ali não Quis arriscar Só um Tocão E agora O Pernambuquinho Tem que Acertar Essa defesa É A bola não Tá boa Pro Michael Arriscar Não Tanto que ele Vai vir Dar uma Olhada Aqui Pra ver Se essa bola Tá legal Passar um X Ali Tá dando Uma olhada A bola Difícil Viu Gente Bola difícil Apesar Que ela Cai Mas é Difícil Tem que Pegar Muito Bem Ali O Michael Suspira Olha Vê O que Vai Fazer Na Verdade Fez Um giro De Quatro Tabelas Não Quis Arriscar O Michael Jogou Cautelosamente Ali O Pernambuquinho Graxa Do Diacho Que beleza Ali Dois Populares Timidamente Aplaudir Pernambuquinho Foi uma Bela defesa Com essa Graxa Uma Bola De Nervo Tem que Jogar Consciente Porque se Errar Já Viu É Um Abraço Mais Mais um Pouquinho De Demora Do Michael Cadê O Michael Para Tentar Continuar Aqui Voltou O Michael Lembrando Que Está 13 A 12 Mais Um Ponto Michael Ali Deixando A chance Do Pernambuquinho Michael Com a sua Camisa Do Jacaré Nada atrapalhando Ele Tira Tudo de perto Da caçapa Para que possa Estava levando Esse jogo Para 13 A 13 Vamos ver Se ele vai Conseguir Vamos ver Se ele vai Matar A bola Um pouco De apreensão Aqui Do tiro Do Pernambuquinho E Está Lá 13 13 Meu Deus 14 A 12 Jesus Amado A bola Foi de Branca Gente Pivado Michael De Teixeira De Freitas Só precisa De mais Um Pontinho Aqui Para Levar Esse jogo Que Bola Covarde Essa Daí Acabou Dando Branca Minha Nossa Senhora 14 A 12 Mais Um Pontinho Para o Michael Levar O Desafio Mais Um Pontinho Para Que Ele Possa Levar Esse Desafio A Bola Do Pernambuquinho Foi De Branca Mia Nossa Senhora Da Sinuca Que Que Wilson Pernambuquinho Cauteloso Como eu Falei No Começo Aqui Da Transmissão Pernambuquinho Não Se Arrisca No Primeiro Tiro Sempre Deixa Para Que O Adversário Se Atire E Ele Possa Pegar E Então Lá Vai O Maico Tentando Deixar As oportunidades Para o Pernambuquinho Galera 14 14 A 12 Mais Um Pontinho E O Pernambuquinho Perde O Jogo Mais Um Pontinho O Maico Leva O Jogo Deixa O Jogo Escancarado Chamou Maico Para Trocação Maico Para Observando Ali Por Onde Tem Que Jogar Vai Na Bola 5 Mesmo Dá Uma Afinada Na Bola 5 Pernambuquinho Agora Que Tem A Chance De Tentar Ir Matando Pelo Jeito Vai Na Bola 3 Primeiro Pernambuquinho Vê O Carlos Marques Matou Bem Meu Deus Do Céu Girou A Branca Perfeitamente Sem Bater Nenhuma Das Bolas Que Estavam Próximo Ali E Agora Que Efeito A Prico Eduardo Pernambuquinho Matou Esse Cinco E Pegar O Um Aqui A Bola Parou Um Pouquinho Maico Dá Uma Espiada Para Lá E Para Cá Torcendo Que O Pernambuquinho Cometa Alguma Falha Segue Acontece Alguma Coisa Maico Coloca A Mão No Laris Para Que Soltaram A Dinamite Ali No Próximo Ao Maico Daquela Que Ar De Nariz Matou Bem Agora Agora Essa Bola Não Sei Não Gente Acho Que Ele Não Vai Riscar Não Provavelmente Ele Vai Tentar Defender Essa Bola Fazer Aquele Giro De Quatro Tabela É Fez O Giro Meu Pai Do Céu Que Isso Pernambuquinho Que 14 A 13 Maico Não Acredita No Que O Que Bola Que Esse Rapagão Matou Cara 14 A 13 Meu Pai Do Céu Bola Do Pernambuquinho Girou E Caiu De Meio Maico Não Acredita No O 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 14 A 13 Dúvidas No Salão Do Pernambuquinho Ele Cobrinha De Olho No Seu Parceiro Eduardo Pernambuquinho De Olho No Maico Kelson Matins Ai Jesus Que Isso E Agora Maico Vai Fazer O Que Meu Filho Lembrando Gente Que Acaba 15 O Maico Precisa De Mais Um Pontinho Para Finalizar Essa Disputa Não 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 Quase Vai De Branca A bola Do Maico Lá Lá Abaixo Bola Do Pernambuquinho Matado Bem Na Moral Z Gente 14 A 13 É o Placar Sensacional Jugaço De Sinuca Para Vocês Silêncio No Salão Novamente A Galera Tensa Ali Pois O Maico Precisa De Um Ponto Pernambuquinho Precisa De Dois Um Abraço Meu Parceiro Marcos Roberto Está Lá Em Vitória Da Conquista Bahia Um Abraço Meu Parceiro Ministério Que Está Na Live Pedindo Like Para Galera Nos Ajudar Dúvidas Do Pernambuquinho Um Pouco Tenso Silêncio No Salão Dá Só Uma Impressada Ali O Pernambuquinho Maico Lambos Beiço Ali Trava Os Dentes Sabe Que Não Pode Cometer A Falha Pouco Receoso Ali De Abrir O Pernambuquinho Pernambuquinho Matando Muito Bem Na Disputa Pernambuquinho A gente vai Na bola 14 Dando Uma Escorada Trazendo Aqui Embaixo Tentando Deixar O mais Difícil Possível Para Michael Michael Dar Uma Finada Devolve A bola 14 Para Sua Posição Inicial Lá Embaixo Um abraço Para o Dereck Luiz Está Lá Em Rosilha São Paulo Valeu Dereck Tamo Junto Rapaz Acho que Chamou O Pernambuquinho Para o Jogo Ali Pode Estar Matando Aquela Bola 13 O Pernambuquinho Levando Para o 14 A 14 Se Conseguir Executar O Pernambuquinho Ligeiro Que Só Ele Vai Colando A Bola Branca Aqui Na Tabela Não Deixa Nada Passando Ali A Mais Maiko Dá Uma Finada Minha Nossa Quase Que O Bolão Bate Na Bola 13 Essa Está Vindo Escutada Maiko Não Quer Deixar De jeito Maneiro O Pernambuquinho Pegar Para Trancar A Bagaça Vai Tentando Escapar Nas Defesas Ali E Agora Maiko É Dúvidas Do Maiko Quando É Que Ele Vai Jogar Gente Que Que Aprontou Maiko Deixou A Bola Veridinha Com Chance Do Pernambuquinho Matando Essa Tris Na Tabela Não Sei Se Cai Vou Ver O Vai Fazer O Pernambuquinho Pernambuquinho Malandro Ele Não Está Se Arriscando Está Esperando Um Erro Do Maiko Ali Para Ele Conseguir Uma Posição Melhor Para Ir Matando A bola Maiko Perfeito Na Defesa Não Não Deixa Nada Pernambuquinho Também Pernambuquinho Dá mais Uma Escorada Bem Na Moralzinha Uma Fininha Do Maiko Bem Na Moral Lembrando Que O 13 Do Pernambuquinho Acabou De Matar Uma Bola Girando Ali Que Não Sei Se Foi Para Aquilo Tá Gente 14 A 13 Acaba 15 Abre O Jogo Pernambuquinho Chama O Maikão Com Sua Camisa Do Jacaré Pro Tiro Rapaz Eu não tenho Nenhuma blusa Dessas Do Jacaré Se Alguém Tizer Um Blusas Dessas Do Jacaré Nova Que Caiba Num Gordinho De 2 Metros De Altura Chama No Zap Maiko Não Se Arriscou Não Quis Ir Na Bola Acho Que Ele I 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 Oportunidade Pro Pernambuquinho Que Balança Ali O pescoço Balança A cabeça Ué Carlos Marcos A gente É Nas Antiga Ali Tá Escrito Lacoste Mas Tem Um Jacarezão De Cema Do Lacoste Né Então A Camisa Do Jacaré Montes Claro É Muito Longe E Agora Maiko A chance Tá aí Moleque A chance Tá aí Pro Maiko Trancar Essa Partida Podendo Fechar Vamos ver O tiro Do Maiko Ali Pode Cabar A série Agora Nesse Momento Vamos Ver O que Vai Fazer O Maicon Bola 13 Colou Na tabela Bola 14 Ficou Ajeitada Lá Embaixo João Zelone Salve Meu Querido E Agora Pernambuco Vai Fazer O que Matai Descolar Ele Vai Descolar Essa Bola Será A 14 Tá Cozidinha Na Silva Sauro Errei Agora É o Seguinte Galera Essa Bola 3 Tá Esquisita Na Posição Que Tá Será Que Vai Fazer O Pernambuco Meu Deus Do Céu Será Que Ele Vai Tentar Matar Essa Bola O Murmurinho No Salão Ninguém Tá Acreditando Que Ele Vai Tentar Matar Essa Bola Não Não É Será Que Vai Apontar O Eduardo Pernambuquinho Apreensão No Salão A galera Fica Preocupada Ali O Pernambuquinho Passa O giz No Taco Vai Preparando Pro Tiro Eduardo Pernambuquinho 14 A 13 Pro Maicon Vai Soltar Os Braços Vai Sentar A Marreta Vai Pra Dentro Da Bola O Pernambuquinho Nossa Senhora Tá Lá Que Isso Eduardo Pernambuquinho 14 A 14 Matando Coladinha Meu Pai Do Céu Minha Nossa Senhora Isso Não É Possível O Rodriguinho Já Passei Já Bom Aí Voltou O Jogo Bora Lá Pra Decidir Aqui Pra Ver Quem Vai Levar Este Embate Aqui Quem Vai Levar Este Desafio Entre O Maicon Teixeira De Freitas E Eduardo Pernambuquito Toquinha Ali Do Pernambuquinho Bem Na Moralzinha Não Quer Se Arriscar 14 14 A 14 É O Placar Aqui Pra Vocês Tá Gente Pernambuquinho Sempre Na Sua Estratégia Nunca Tirando Na Primeira Bola Sempre Defendendo Esse negócio É engraçado Falou assim Por mim É pra quem bate 15 de novo É Negócio Engraçado Boa noite Meu parceiro Moisés Souza Que Mestre Da Grissa Também Top Viu Luciano A Grissa Foi aqui No Jardim Angela Eu Acho Que Devo Conhecer Esse Luciano Deixa Eu Ver Quem É Essa Luciana Aqui Ah Não Achei Que Conheceu Luciano Mas Não Conheço 14 14 14 Viu Gente Deixa eu Pular Cara Aqui Agora Tapinha do Pernambuquinho, troca de defesa, concentração Fala com o pai que me deu até um cara em sério Eita povo maldoso Tapinha do Pernambuquinho, ninguém quer abrir o jogo Defesa do Pernambuquinho, não quer sair as cara, joga na moralzinha Valeu Carlos Marques, tamo junto Mata a primeira bola o Maicon Dá uma girada só defendendo ali embaixo o Maicon 14h14 ao placar, um pouquinho tenso agora A galera do salão tudo no sossego, ninguém apavorado Maicon um pouco de dúvida, as vezes não sabe o que vai fazer na vida Deixa eu ver se o rapaz mandou aqui o cartaz do Rio de Janeiro aqui pra gente A galera perguntando cadê o Baianinho de Imauá Gente, o Baianinho de Imauá vai estar presente na LBS aqui de 4 a 8 de setembro, tá? Vamos assistir aquela lenda da sinuquinha ao vivas O rapaz mandou aqui o cartaz do Maicon Vai estar presente na LBS aqui de 4 a 9 de setembro, tá? Vamos assistir a LBS aqui de 4 a 9 de setembro, tá? Vamos assistir a LBS aqui de 4 a 9 de setembro, tá? É, não mandaram aqui pra gente o cartaz Porque o rapaz não mandou o cartaz pra mim aqui do Como é que vai estar no Rio de Janeiro Pra eu saber que cidade que era Enquanto isso, chegou uns pixezinhos aqui Vamos dar uma lida aqui pra agradecer aos nossos colegas Enquanto isso, o Pernambuquinho vai tentando Matar tudo de meio ali Um abraço aí pro Paulo de Carvalho Olha, Lújo, Paulão, obrigado aí pelos 3 reais Um abraço aí pra esposa dele, a Lelê Que tá lá no Rio de Janeiro Quase que foi matando o Pernambuquinho Obrigado, Lelê, obrigado, Paulo Um abraço aí pro Antônio Pereira Antônio Pereira Paz Que mandou pra gente E se encontrou também, valeu Um abraço aí pro José Mandelei, Gonçalves, Afetado, valeu Comandou Cicão também O Arames Já tinha lido comandou um salve pro Paulo do Luiz Ai, Jesus, pessoal Dá uma pegadinha, não desiste Um salve aí pra um parceiro Osvaldo e Cispinho Um salve aí pro Paulo Paulo Gato Boa noite, metruta 14x14 aqui é o placar Obrigado aí, galera, que mandou Os PIX Acabou colando a bola ali embaixo Mas tem que mandar um salve pro Alex, pro Rafael Para a Kebeli Para a Kebeli Tamo junto, meu amigo Alexandre Um abraço aí pro Valdez E pro Valdez Germano Abacei pro Marcos Grande Lá de Aras Arasulaí Minas Gerais Tamo junto E o parceiro Sérgio Kawasaki Hum, cara Acho que a bola sobrou ali Com o Pernambuquinho Fazer 15x14 Pernambuquinho vai tirar o dinheiro lá Não quer nada O atrapalhando ali Nesta Nesta hora Tira o cabelo Que tava atrapalhando ali no rosto Vai tentar fazer o quinto O décimo quinto ponto Pernambuquinho Nossa, não conseguiu E a bola, não sei se a bola cai não Um pouquinho passada ali pro Michael Ele vai dar uma olhada A bola bem passada Não sei nem qual que é o efeito Que se aplica pra tentar matar Uma bola dessa daí Se é que o Michael vai tentar Arriscar essa bola Michael para se Para se apoiando na mesa Não Não Tá querendo desistir Nessa bola de meio Ele mata essa bola Vamos ver o que vai fazer O Michael Ali Caçamba D'água Conseguiu matar o Michael 15x14 Bola passadíssima Ele aplicou uma graxa lá E consegue matar a bola Que isso Michael Que bola 15x14 15x14 Michael Salve, Guto Salve, Guto Como é que o Michael O Michael tá pensando Pra ir nessa bola 15x14 Senta o sarrafo E deixa o bambu gemer Meu filho Vou dar mais uma olhadinha O que pode tá fazendo Ali o Michael O Vanderson José Dá uma lida Na lateral direita Onde tá o relógio Meu filho Esqueça um pouco A sinuca E dá uma olhada Na tela Que a gente tá Transmitindo pra você Mais uma paradinha Do Pernambuquinho Cobrinha me pergunta O Danilo Dutra Ó Danilo É uma conta difícil Aí de ser feita Tá O Pernambuquinho Não sei se tem O mesmo tempo De história Do Cobrinha Mas o Cobrinha Já é mais bem falado No jogo de sinuca Mais que o Pernambuquinho Até porque Acho que ele é um pouquinho Mais velho E aqui é a chance Do Pernambuquinho Conseguir Trancar Matou a bola 9 No meio lá E agora pode Executar esse 15 Pegando 3 de frente É Vamos por um 15x15 Hein galera Vamos por um 15x15 Execução do Pernambuquinho Um pouco de silêncio Olha como ficou Calado o salão Onde Pernambuquinho Leva novamente Para o empate 15x15 Acredite Se quiser Você vai abrir live Galinha aí Dos jogos aí Ou não? Ou não pode? Um abraço aí Para o meu amigo Estética Automotiva Capa Preta Ligadinho também Aqui na nossa transmissão Ah entendi Júnior Souza E agora E agora Maicon Vai para dentro Nessa bola 5 Vai jogar Defendendo O que vai Tentar O Michael De Teixeira De freitas Alô Alô Meu parceiro rival Do Nobre A gente não está pegando A aposta não Viu meu chuchu Dúvidas do Michael Por onde que vai jogar Vamos ver o que ele vai fazer Ali Vai para o tiro O Michael Não Não Jogou Defendendo Cauteloso O Michael Provavelmente O Pernambuquinho Vai dar um casqueles Por fora Levando essa branca Lá para cima Ou vai jogar Na cara da bola Jogou na cara da bola Levando O 5 por meio Da mesa Lá embaixo Lembrando que o jogo Vale 20 mil reais Aí O Pernambuquinho Na verdade valia 18.500 de cada Tá gente Foi com o Michael Acabou arrecadando Aí para esse desafio Daria 37 mil Acredito eu Mais 20 mil Ficou Bem explicativo Acho que vai dar Aquele giro Novamente O Pernambuquinho De 4 tabela 1 2 3 E quase vai De novo ali No meio 15x15 É o placar Nesse momento Boa defesa do Pernambuquinho Caprichando Sem errar Agora o Pernambuquinho Vixe O Michael Parece que vai Para dentro Da bola O Michael Sentiu bem ali Está dando uma olhada Com a intenção De querer ir Para dentro A gente vai Tentar finalizar O Michael Do Teixeira Para fazer O 16x15 O Michael É meio sanguinário Da Silva Vamos ver Se ele consegue Preparação Do Michael Vai para o tiro Pegou no pescoço Ali agora Saiu bem Bem torta E aí Sobra para o Eduardo Pernambuquinho Agora que tem a oportunidade De levar o jogo Para o 15x16 Bola mal batida Demais ali Pelo Michael Salve meu amigo Johnny Dubar Boa noite Francisco Souza Boa noite Também para você Pernambuquinho Faz os seus cálculos Pode ir matando Aquela bola 5 E levando Para o 16x15 Jales Henrique Boa noite também Galerinha tudo ligada Acompanhando aqui Para saber Quem vai levar Esse racha E aí vai Finalmente O Pernambuquinho Para a tacada Para de novo Calculando O que vai fazer Da vida O Pernambuquinho Um abraço Para o Costa José Um abraço Para o Zé Carlos Nunes Que está lá Em Louveira São Paulo Vamos ver se ele vai Conseguir afinar Essa bola Um pouco de silêncio Tenso Meu Jesus amado Que isso Pernambuco Puxo 16x15 Que bola Frieza De um pinguim Jogou o Eduardo Pernambuquinho Executou Levando Para o 16x15 Bola super bem matada Ali os populares Comentam Jogão Manda um alô Para a galera Da sinuca Da sinuca Aqui de Assaré Lá no Ceará Meu amigo Arturo Barros Aquele abraço Para você Meu querido Sensacional Eduardo Pernambuquinho É o jogo Ficou aberto Para o Eduardo Ali Chance De levar Para um 17x15 Um abraço Para o Rafael De Belém Ligadinho Com a gente Aqui Alve Vasso Bolas Bem preparadas Ali para o Pernambuquinho Poder aproveitar Chance Boa Do Pernambuquinho Trancar Essa Essa partida Vamos ver se ele vai conseguir Se encabula Com o Maicon Falou alguma coisa Ali para o Pernambuquinho Um abraço Para o Samuel Que está lá em São Paulo Aqui assistindo Também Vai para o tiro Eduardo Do Pernambuquinho Vamos ver se consegue Matar essa bola 10 Concentração Bem matado O Pernambuquinho Está resolvido A partir Daqui Para o Pernambuquinho Não precisa De Muita coisa Só acertar Essa bola 13 aqui Já consegue Pegar aquele 14 Finalizando A bagaça Vamos ver se ele vai Conseguir Cobrinha Dá uma olhada Uma espiada Os pescoços Os pescoços vão ali Também Dar uma olhada Chance de acabar O jogo Um abraço Para o Vitor Tadeu Está lá em Irecê Bahia Matou Matou Galerinha Chance do Eduardo Finalizar aqui A bagaça Bola 14 Em boa posição Está tranquilo Está suave Está tranquilo Está favorável Chance do Pernambuquinho Vai Vai Tira o Pernambuquinho Vai cair a 14 Vai acabar o jogo Não Eduardo Pernambuquinho Acabou Dando milha gato Errou Uma bola Gostosinha E agora Passa A oportunidade Para o Maicon Teixeira de Freitas Maicon Dá uma espiada No Que vai fazer Se vai de canto Se vai de meio Acredito que de meio Está mais Tranquilo Os seus torcedores Ali Estão apreensivos Esperando Que o Maicon Mate Leve para um 16 A 16 Vamos ver se ele consegue Executar 16 A 16 Está empate Maicon Agarrado Abraçado 16 A 16 Jogaça Que jogaça Chance O Pernambuquinho O Pernambuquinho Teve Para levar Esse jogo Acabou batendo Mal demais Acho que a primeira bola Que eu vi ele bater Mal Foi essa aqui Que o Pernambuquinho Bateu Bateu Pessimamente A bola acabou Embuchando Voltou para trás Mas aí O Maicon O Maicon Não desperdiça 16 A 16 O jogo Ainda em aberto Não sabemos Quem vai levar Essa bagaça E aqui Uma oportunidade Para o Maicon Trancar Maicon Dá uma espiadinha Para ir logo Nessa bola 12 Vamos ver Se ele vai conseguir Executar Volta novamente Dá mais uma olhada Preparando o taco Ali para saber Onde tem que deixar Aquela bola branca Dá mais outra Espiada Decidiu ir na bola 6 Acho que vai defendendo Não quis arriscar O Maicon Trouxe A branca Ali para cima E deixa Para o Pernambuquinho Se virar Nos 30 Giro Do Pernambuquinho Deixa a bola branca Na mesma posição Joga o B.O. No peito do Maicon Maicon conversa Com seus patrocinadores Ali A galera que está Junto com ele Nesse jogo Estão colocando Um dinheirinho O Pernambuquinho Joga o taco Na mesa Parece que vão aumentar Novamente ali Pronto Resubir Subir mais um pouco Aí o tocão Não queria Então vamos lá Fala meu parceiro Marcelo Costa Aquele abraço Para você aí Canal do Vini Um abraço também 16 a 16 É o placar aqui Novamente o Pernambuquinho Executa A mesma tacada Quase que na posição Inicial De defesa Dos dois ali O mesmo Mesmo estilo Os pescoços Tentam enxergar Como é que está ali Olhou para lá Olhou para cá Um abraço A Daniel Brito Gente É quem bate 20 Está aqui Eles aumentaram Está bom Quem bate 20 Tapinha do Pernambuquinho O homem não quis forçar Acaba colando A bola aís Vai embaixo O Michael Descola O 12 Deixa o 6 Para o Pernambuquinho Que para para refletir O Pernambuquinho Não costuma ir Nessas bolas de tiro Não Só costuma ir Quando ele tem certeza Que ele consegue Abrir o jogo Para trancar Lembrando que o jogo De três bolinhas Você tem que Matar três Ou o adversário Cometer alguma falha Conseguiu matar bem A bola Bola 12 O Pernambuquinho Agora tem a oportunidade Ali de matar o 6 Com alguma graxinha E levar para um 17 A 16 Ver como é que vai jogar O Pernambuquinho Se vai defendendo Ou se vai matando Essa bola de meio O Michael faz beijo Olha para o céu Fala com Jesus Põe a mão nos 4 E vai o Pernambuquinho Para mais uma Tacada Que passou longe Essa E agora é a oportunidade Para o Michael descolar Esse Ais Aqui na tabela Essa bola amarelinha Bola 1 Matando aquela bola 6 Vai para o tapa Seu animal Não conseguiu E agora Uma cortada de meio Faz um Uma bochechinha de ar Faz uma bochechinha de ar Ali o Michael Parado Refletindo Se vai cortando Essa bola de meio Para fazer o 17 A 16 O Michael vai aprontar ali Salve meu parceiro Sinucco Sinucca na veia O esporte fantástico E o Michael Ainda tem dúvida Onde que vai jogar Essa bola Olha o Semente Que é o patrão Do Michael Também nessa jogatina Esperando ver Como que o Michael Vai jogar Essa bola Foi Cortando Acabou errando E daí vai sobrar O tiro Para o Eduardo Pernambuquinho Que pode Executar Levando Para o 17 A 16 Arena Lucas Bala Aquele abraço Para você Meu querido Ali chegou Também o Frank De barreira Que eu não tinha visto Ainda no salão Então vai Para o tiro Pernambuquinho Não é bola de defesa Bola de tiro Acho que vai tentar Executar o Pernambuquinho Para fazer o 17 Meu pai do céu Matou a bola E deu branca O Eduardo Pernambuquinho Gente Matou E deu branca Ali o Pernambuquinho Meu Jesus amado 17 A 16 O Pernambuquinho Acabou dando branca Matou a bola Mas pegou um efeito Que a bola Acabou caindo de branca Dúvidas do Michael Como é que vai jogar ali Acabou de dar Branco Pernambuquinho 17 a 16 Bola do Michael Girou E não aconteceu nada 16 a 17 Tá gente Acaba 20 Pernambuquinho Pernambuquinho Parou ali Para raciocinar O que vai fazer Jogo aberto Falta agora Uma tranquilidade Se ele fosse Para dentro Podia estar Executando A partida Deixou a chance Para o Mike Garotão lá atrás De bonézinho E bermuda jeans Acabou comemorando Acredita que o Michael Acabou comemorando Acabou comemorando Acabou comemorando O Michael Vem aqui Dar uma espiada Dar uma olhada Meio de Costela quebrada para o lado esquerdo, vai, vamos, vai, vai fazer como, meu filho? Parou de novo, like para raciocinar, vai para o tiro do Maicon, matou a primeira, a bola 4, vem, vem, fica de lado, não está, não está legal a posição onde parou essa branca, pregunto até o Maicon tentar matar essa 4 e cair de suicídio, vamos ver o que ele vai fazer ali, mudou, parece que a intenção do Maicon nesse momento é jogar naquela bola 10, volta para o 4, volta para o 10, onde que vai jogar o Maicon, o Maicon para, vai até o sanitário, bom ali, acabou voltando o Maicon, não executou a partida e vai, boa noite Cosme Santos, está lá em Ambupe, Bahia, ligadinho, chegando agora, vai tentar finalizar ali o Pernambuquinho, podendo levar para o 17 a 17, a bola passou gente, agora é oportunidade para o Maicon, alguém, matou o 10, pegou o 4, pode estar resolvendo aqui a parada, chance do Maicon agora finalizar aqui essa contagem, errou o Maicon de Teixeira de Freitas, acabou batendo mal na bola ali o Maicon, que bola matou o Pernambuquinho, ô meu amigo Juan, você tem que ir no torneio onde tiver o Maicon, tenta arrumar o jogo com ele lá, tá bom, chance do Pernambuquinho agora ir para o tiro ali, podendo levar para um 17 a 17, uma bola com posicionamento um pouquinho ruim, mas ele tem braço, ele pode matar a bola, vai para o tiro Pernambuquinho e... soca os braço, Pernambuquinho 17 a 17, tudo empatado, Maicon vai ali testar, porque não conseguiu trancar essa partida, galera, quem quiser jogar com o Maicon, o Pernambuquinho, esses atletas aí, você vai no torneio que eles estão, né, dá uma olhada no Instagram, normalmente eles costumam publicar qual cidade eles vão estar, há jogos nos eventos, então você pode marcar com eles lá e... tá presente, né, e conseguir jogar com essa esfera aí, é você o dinheirinho que você consegue aí jogar. Maicon desacreditado com os dois braços sobre a mesa, comenta, reclama, fala um monte, lá não deu certo, tudo empatado, 18 a 18... Felipe do Pix, boa, força... 17 a 17... Felipe do Pix, é a fera, Felipe do Pix... Felipe do Pix... Felipe do Pix... Um abraço aí, Felipe do Pix, essa fera, o louco bicho... Aqui empatado, 17 a 17... Jogo valendo 20 mil reais, viu gente, jogo valendo 20 mil reais... Maicon e Eduardo Pernambuquinho pra vocês. Boa noite, meu parceiro, o Angelo Bezerra... O Sérgio Cavazá, que é o Frank de Barreiras mesmo, esta figuraça aí... Nosso parceiro, o Frank de Barreiras... Por enquanto aqui, 17 a 17... Jogo realizado, viu galera... Bela Vista de Goiás, viu... Jogo realizado em Bela Vista de Goiás... Onde foi realizado esse super embate, hein... Adilson Sinuca, salve meu guerreiro... Como é que tá as coisas, meu amigo Adilson... Viu na parada, o Pernambuquinho... Viu na parada, o Pernambuquinho... Viu na parada, o Pernambuquinho... Não, está certo... Garotinho, não até logo é menosobro... Está ligado, nós vamos lá... wallinas... Nós meus cara, tá ligado por aqui... Bom, eu tava aqui tomando uma aguinha, já voltei aí pra ficar com vocês aqui novamente, tá, gente? É, 20 de cada, viu, Rodrigo? Um abraço aí pro Gustavo Souza. O baianinho não tá aí não, Gustavo. Nem o de Barreto, nem o de Mauá. Obrigado, Adilson, por você chegar deixando o like aí, fortalecendo. Tamo junto, hein? Obrigado aí pela gente, Luiz. E aí, Marcelo dos Lucas, quer dizer que os dois discutindo, cura até surdo, hein? Essa foi bem bolada. Um abraço aos nossos patrocinadores aí, a Casa de Carne Mesquita, Aquecedores Jardins, Bilhares Plátino. Vagbet.com e a galera do púquer, do cacheta, do truque em casa. Se você quer jogar um carteado direto do seu celular, só clicar aí em cima do link fixado. Já vai ganhar cincão lá, tá? Qualquer jogo. Lá você vai ter o púquer, você vai ter a cacheta, você vai ter o truque. Pode chamar lá que a galera vai te dar cincão pra você começar a diversão, tá, gente? Um salve aí pro Valdo Torres, ligadinho também com a gente. Meu amigo Carlúcio Francisco. Rapaz, Brasília, por enquanto, não há agenda não, hein? Um abraço aí pro José Silva, tá aí o Nápoles, Bahia. E aí chegou o Nego Wallace. Um abraço pro meu parceiro Ricardinho de Guarulhos, a fera da bola lisa. O Rogério e o Roger, ali é hashtag, né? Não é Bahia do Nego Wallace. Por enquanto, um toca-toca pra lá, um toca pra cá, um toca pra lá, um toca pra cá. Ninguém resolve nada. Ninguém toma atitude pra finalizar ali a bagaça. Por que será, hein? Pode ser, viu, Douglas, que um esteja com medo do outro. Seriam os medrosos? Não, 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 não. Não, 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 não. Um pouquinho de demora pra tomar atitude aí. O Pernambuquinho que joga na sequência Voltou o Pernambuquinho ali Vai pra Finalmente jogar Tudo empatadinho Vamos ver Vamos ver quando vai acabar Esse negócio Eu sei 17 A 17 é o placar A chance do Michael Tá descolando Essa bola tá pegando uma graxinha Batendo naquela bola 12 ali Vamos ver se ele consegue Subiu demais aqui a Branca Não foi lá no 12 Conseguiu Um belo efeito o Michael Porém não Não descolou a bola 12 Vamos ver se o Michael consegue agora Matando Que sensacional Michael Teixeira de Freitas Que bola esse maluco tirou da tabela 17 a 18 18 a 17 Mais um ponto do Michael Um pontinho a frente aqui o Michael de Teixeira de Freitas Ali o Frank de Barreira A Fera E ali um selvagem Tocão também presente ali Acompanhando este finalzinho de racha Mas tem umaelsa De correr E aí E aí E aí E aí A bola acabou passando um pouquinho Mas ficou a bola Bola 3 lá em cima Boa no meio Pode novamente levar para o empate Aqui o Pernambuquinho levar para 18 a 18 Caso consiga Matar aqui o 3 escolar no 12 A bola não abriu O suficiente para pegar no 12 Vai executar o 14 o Pernambuquinho Jesus amado Agora não me diga que ele vai querer matar essa bola 12 Colada na tabela Agora pouco ele matou uma bola 6 dessa posição Eu não acredito Que ele vai tentar de novo Matar essa bola Vamos ver o que vai fazer o Pernambuquinho Vai para o tiro, preparação, concentração Silêncio no salão Você está louco? O que é isso Pernambuquinho? 18 a 18 A bola colada Sementinha está sem sangue ali Não acredita Na bola que este menino matou 18 a 18 18 a 18 é o placar aqui Pronto, quem bate 20 agora Resolvido Meu Jesus amado Que bola Matou esse Pernambuquinho Salve meu parceiro Silvio Lá o famoso poderoso da Sinuca 18 a 18 18 a 18 Agora acaba 20 Prometo que eles não aumentam mais Não vou deixar Bola bem matada do Michael Porém não deu muito efeito Não conseguiu achar nada melhor ali Tenta executar no meio Não conseguiu o Michael A bola acabou correndo demais É galera É galera Bate provavelmente Agora não vai ter mais Bate a 2 A da 3 Agora é nessa parada Vai ter sim É galera Acaba que ele faz 18 a 18 Viu gente Tudo empatadinho A chance do Mikeão Tentar matar esse set Ou fazer isso que fez Murilo Henrique Se você olhar a direita Você vai ver a hora Se você olhar a esquerda No alto Você vai ver todas as informações Também Tá Está tudo Na tela Para vocês aí Caro telespect Esse pack Chance de novo do Mike Matando essa bola E aí R$ 07 Raimundo Silva Amelio Obrigado aí pela Gentileza Tá deixando o like aí Reforçando o nosso Nosso trabalho Tá bom? Muito obrigado aí pela gentileza Bola não Ficou posicionada Tudo travado ali pro Pernambuquinho Não tem muito o que fazer Caramba, 18x18 Que sensacional, hein, gente Jogão top Na segunda-feira, mastigando uma pipoquinha Fernanda Augusto Um abraço pra você, meu guerreiro Tamo junto, obrigado aí pela audiência Em geral Um abraço aí pro Melhor Doce do Cabo Vivo Um abraço pro meu parceiro Rafael Lima Ai, Jesus, que beleza, hein Com a troca de defesa dos dois aqui Isso é muita possibilidade de nada Pernambuquinho Tem a chance de matar esses seis no meio Se quiser depois gira aqueles sete Faz um giro, giro o Brasil Ah, maladrão não quis arriscar a bola, hein Defesa bem aplicada pelo Pernambuquinho E agora sobrou ali a oportunidade De Pernambuquinho matar e descolar, hein, gente Matar, descolar ou matar e tentar cortar no meio a outra Vamos ver a qualidade do Pernambuquinho Acho que vai bater, tá aqui embaixo Trazendo a branca pra esquerda ali pra tentar finalizar, hein Achei que ele ia dar uma seguida pra descolar Mas ele já acha que dá pra matar essa bola seis Acabou correndo um pouquinho mais Vai tentar ir de corte ali o Pernambuquinho Preparação do pequeno Samurai E foi de corte Acredite se quiser 19 a 18 Michael botou a mão no coração Não acredita No ocorrido Sensacional trancada do Eduardo Pernambuquinho 19 a 18 É o placar aqui A Bet Sinuca não existe mais, tá, galera? Bet Sinuca foi Talvez para nunca mais retornar Agora para a galera que quiser apostar nos jogos ao vivo Não é só na Vagbet Pernambuquinho Pifadinho Dá um tapa Bateu a bola sem pressão Só na moralzinha Michael vai matando, descolando Lamento assim novamente ali a falta de sorte De não ter preparado Bem Aquela bola Azuzinha aqui Tá lá embaixo à esquerda Ainda dá pra ele matar essa bola cinco Em vez disso ele resolve abrir o jogo E jogar a responsa no peito do Pernambuquinho Acabou Defendendo bem ali o Pernambuquinho Quase vai de branca a bola do Michael, hein, gente? Só um totó do Pernambuquinho Não quis Não tá querendo deixar Nenhuma oportunidade Pra que o Michael possa Levar novamente pro empate aqui no Pernambuquinho Afinal já jogaram aí 37 pontos Ponto pra cachorro, hein? O Pernambuquinho dá mais uma esfriadinha ali E agora chegou novamente o Pernambuquinho Vai pro corte, Pernambuquinho Olha lá o Baianinho de Mauá Cortando pra lá, cortando pra cá Não é nada Joga só no arrosto Não vai apertar o Michael Salve meu parceiro Vinícius Santos Um abraço aí pro Pacheco Rodrigues E pro Nen Lá do Ceará Galera ligadinha Com Deus bem Jesus Acho que agora o Mike entregou a Paçoca, hein, gente? Agora sobrou a oportunidade Para que Eduardo Pernambuquinho Possa finalizar essa disputa Vamos ver como é que ele vai jogar Dá um tapa, é, preparou bem Tem tudo aqui pra finalizar a transmissão Eduardo Pernambuquinho Mais um tiro ali, tá resolvido a bagaça Levando essa disputa Vamos ver como é que vai jogar no Pernambuquinho Um pouquinho de dúvida ainda Mas a bola não tá tão difícil não A mesa aceita bem E ele treina 35 mil horas nessa mesa O Michael já colocou ali a camisa no rosto Sente que ficou ruim pra ele Vai finalizar aqui o Eduardo Pernambuquinho Valeu Essa super disputa Na segunda-feira É isso aí, galera Venceu o Eduardo Pernambuquinho Um jogaço aí Sensacional Meninão aí feliz Que o sol pinta no lixo Pernambuquinho chama o Michael Pra brincar mais uma Galera, é isso aí Então o jogo Resolvido aqui Michael e Pernambuquinho Pernambuquinho e Michael Pernambuquinho acaba levando aqui A esse super embate Jogaço Antes de sair, galera Deixa o like, por favor Dá uma reforçada Pra nós Tá bom, gente? Então, brigadão a todo mundo Que foi com a gente aqui Valeu, valeu todo mundo aí A gente se vê essa semana ainda Tem live ao vivasso aí O Mazitec agradece a todo mundo Fala pra galera aí, pai Não, gê, gê, gê Vai falar mesmo o rapaz aqui, papai Não Fala, galera Vim jogar com o Eduardo Pernambuquinho Na mesa dele Não dei conta de jogar Joguei muito mal Ultimamente Ele venceu Ele jogou muito bem também Na mesa Na mesa dele Vamos rodar de novo Vai rodar com ele de novo Que ele me dá a regola Beleza, galera? Vai esculpando as bolas Que eu tô errando aí Ultimamente eu tô jogando muito mal Como eu falei Valeu? Tamo junto Valeu, rapaziada É isso aí Encerramos por aqui Tchau, até mais Obrigado pela audiência Aquele abraço Tudo de bom